La 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 Olha só, mera coincidência Eu te encontrar aqui Nós somos testemunhas De algo que passou e foi bom É ver que a vida anda Bom mesmo é querer bem Quem teve do seu lado Eu só quero saber Como anda você Nem tudo que termina tem ponto final Tem vez que é só uma vírgula Um novo capítulo, outro sinal Tem gente que termina sem ter um porquê Será que é só uma vírgula Eu quero saber como anda você La 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 Como anda você La 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 Bonito é ver a pureza na sua essência Saber que nos fez bem, crescer e dividir Ser bom enquanto durar Lembrar de forma boa o que passou A vida é agora, a vida é agora Eu só quero saber como anda você Nem tudo que termina tem ponto final Tem vez que é só uma vírgula, um novo capítulo, outro sinal Tem gente que termina sem ter um porquê Será que é só uma vírgula? Eu quero saber como anda você Como anda, como anda você Como anda, como anda você Como anda você Como anda, 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 como anda você